Seca Kama Os Estados Unidos estão de olho na América Latina, general do exército norte-americano fala sobre a Amazônia. Um vídeo da general do exército dos Estados Unidos, Laura Richardson, comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, falando sobre os recursos naturais fora dos gráficos da América Latina se tornou viral, com milhares de visualizações no Twitter sozinho nas 24 horas desde o seu lançamento. Nós temos muito de ser orgulhoso e nossos competidores e adversários também sabem o quão rica nas recursos que essa região é. 60% do litígio do mundo está na região. Você tem a fruta pesada, você tem a fruta linda, você tem elementos raros na terra, você tem a amazônia, que é chamada as lãs do mundo. Você tem o 31% do mundo fresco aqui na região. Em seu discurso direcionado aos países da América Latina e para a Amazônia brasileira, ela afirma que esta região é tão rica em recursos naturais, o que levantou preocupações sobre as reais intenções dos Estados Unidos para com esta região no futuro. A general do exército dos Estados Unidos, Laura Richardson, posteriormente insiste, sem fornecer provas, que os concorrentes e adversários do governo dos Estados Unidos estão tirando vantagem desta região todos os dias, e adverte. Em seus comentários completos, a general passa a se referir com arrogância à América Latina e ao Caribe, como sendo o bairro dos Estados Unidos. Em uma aparente invocação da doutrina Monroe, a política secular do governo dos Estados Unidos de tratar a totalidade das Américas como domínio colonial exclusivo dos Estados Unidos. Não só as forças armadas do Brasil devem se preparar para o futuro, mas todas as outras nações também devem se preparar, pois, pelo que foi dito pela general do exército dos Estados Unidos, o próximo alvo da máquina de guerra norte-americana será a América Latina e a Amazônia brasileira. Amém. 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 Amém.